As altas tarifas de cartão estão sendo debatidas em vários países, mas os Estados Unidos são um caso à parte. Entenda como eles estão lidando com o mercado de bandeiras, agora no Cashless. E o mundo voltou a falar das tarifas de cartão, dessa vez com foco nas bandeiras. E aí, pra quem vê a gente, talvez não esteja acostumado, as mais famosas são a Visa e a Meister. Então, quem não sabe o que é bandeira, as mais famosas são essas duas. Mas agora a gente voltou a discutir definição de tarifa. Em 2021 e 2022, teve um foco bem grande internacional em discutir tarifa de intercâmbio. Aqui no Brasil, foi o período que definiram teto pra tarifa de intercâmbio, pro débito e pro pré-pago. O Banco Central impôs isso pra essas duas modalidades, pro crédito, não. No mundo, esse tipo de limite da tarifa que é destinada aos bancos, pelo uso do cartão, já era comum, já tinha em vários lugares. Mas agora, depois de ter colocado teto na tarifa de intercâmbio, dessa discussão toda, o debate não parou. E aí, os reguladores estão focados em discutir justamente a tarifa que é descontada dos lojistas pra remunerar as próprias bandeiras, a FID bandeira. Nos Estados Unidos, isso tá acontecendo também. Eu acho sempre surpreendente quando vem alguma coisa dos Estados Unidos, né? Eles têm uma resistência um pouco maior, às vezes, esses debates de regulação. Mas eles tinham também, partiu, né? O ponto de partida pra essa discussão também foi a percepção de que a falta de competição no mercado de bandeiras estavam causando tarifas muito altas. E aí, especificamente, eles estavam falando mais de crédito. E eles nem necessariamente focaram nas tarifas de bandeira. Ainda falam também muito em intercâmbio. Mas a ideia, né? O problema que eles identificaram é não tem competição no mercado de bandeiras, isso está gerando problemas. E aí, eles entraram com essa proposta de lei, né? Que é o Credit Card Competition Act. Que foi sugerido, né? No ano passado. Ainda não avançou pra gente saber se vai ser aprovado ou não. Mas foi proposto ano passado. Logo depois do FTC decidir contra a Mastercard por ações anticompetitivas. Então, andou tendo esse movimento lá nos Estados Unidos parecido com o que tem acontecido, né? No Reino Unido e na Austrália de identificar essa possibilidade de ter ali um problema de competição. E eles entraram com essa ideia no projeto, né? A proposta deles é que emissores de grande proporção e aí eles definem isso como emissores, instituições financeiras que têm mais de 100 bilhões de dólares em ativos teriam que oferecer pros seus clientes cartões com pelo menos duas bandeiras com uma delas obrigatoriamente não sendo nem Visa nem Master. Então, uma pode ser Visa ou Master a outra teria que ser uma terceira opção. A ideia é justamente induzir competição, induzir que não tenham abuso de tarifa, digamos assim. O projeto recebeu apoio de várias associações associadas ali ao lado do varejo. Então, a Associação da Indústria Alimentícia, a Federação Nacional do Varejo, a Associação Nacional de Lojas de Conveniência, todas elas demonstraram apoio ao projeto. Uma delas ainda chegou a fazer uma estimativa de que o excesso de tarifas por causa da falta de competição custaria em torno de 900 dólares ao ano para as famílias americanas. Então, teve esse primeiro movimento, assim, com essa ideia de que isso levaria a uma redução das tarifas. Mas, e aí talvez o caso dos Estados Unidos sempre ter um pouco mais de resistência, tem também críticas a esse projeto. Então, saiu na Forbes um material bem completo sobre quais são as críticas ao projeto, uma ideia de que... Algumas delas, eu confesso que eu não entendi muito bem quais seriam os mecanismos ali de consequências, mas alega-se que poderia gerar problema de competição em outros mercados, porque teria uma compensação, perder receita num lado e compensar no outro. É uma ideia de que isso prejudicaria a segurança do consumidor, porque seria mais fácil, mais barato para os emissores fazerem a cibersegurança se está tudo passando por uma bandeira só. Teve alguma resistência, alguns argumentos contra o projeto, mas também bastante apoio, principalmente do lado do lojista. E aí, o projeto foi, né, para os grupos ali, para as comissões respectivas da Câmara e do Senado, ele ainda não avançou. Mas, em meio a isso tudo, está tendo relatos, né, saiu na... Se não me engano, foi na The Papers, que é uma mídia, né, que a gente acompanha bastante, que avise a mais que eles estão cogitando aumentar as tarifas de novo nos Estados Unidos, em outubro. Metade do aumento destinado para a FI de bandeira, a outra para intercâmbio. Então, no meio dessa discussão toda, de se tem ou não algum problema, ainda está tendo uma previsão de aumento de novo. Então, o debate nos Estados Unidos provavelmente vai ser acalorado, tem ali posições contrárias ao projeto, posições a favores, tem reportes, né, de que a Visa Master vai aumentar as tarifas de novo, que vai colocar o tema ali no... no destaque, né, recebendo atenção. Muito provavelmente. Então, é uma discussão que ela... não está sendo restrita a um país, não está sendo restrita a só um tipo de solução regulatória possível. Cada país está tendo, na verdade, uma diferente, mas a identificação do problema está sendo bem parecida. E aí, ver o que vai surgir disso e qual tipo de instrumento vai, de fato, ser implementado ainda vai levar um tempinho, mas é um fenômeno bem curioso, assim, que está sendo debatido de forma bem ampla. E aí, né, sim, a gente vai ter que acompanhar a identificação do problema, o fenômeno sendo discutido em vários países, já está acontecendo, mas para ver qual vai ser o perfil de solução, o que vai ser feito, se o Brasil vai seguir alguma referência internacional ou se vai inovar nas propostas regulatórias para lidar com essa questão. Vai ter que ficar a ver. E a gente vai fazer isso, então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Fica aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.